Bom dia, pessoal! Hoje eu vou dar uma visitinha aqui na Polling Garden de Vila Velha. Essa floricultura aqui verde, sabe? Todo esse verde aqui dessa casa baixa é a floricultura. Fica bem numa região, olha só, bem urbana. E aí eu tirei o áudio original pra gente não ter esse excesso de ruídos e vou fazer uma edição narrativa, tá bom? Então vamos começar por esse lado aqui, que tem esse painel vertical aqui, com folhagens, ó, bem legal. É novo aqui, não tinha. E essa loja é muito interessante. Cada vez que eu venho aqui, tem novidades, tá mais organizada, muito legal. Então quem mora aqui em Vila Velha, vale a pena vir conhecer. Querendo saber direitinho o endereço, gente, me pergunta aí no comentário que eu deixo o endereço direitinho pra vocês, tá? Explico como chegar. Aquele canto lá no final, onde tem grama, aqui é a parte da loja. Talvez eu não consiga mostrar pra vocês tudo hoje, tá? Eu vou tentar mostrar o que for possível. Algumas coisas que for preciso, assim, que for possível, eu mostro o preço. Mas a gente vai fazer mais um passeio pra relaxar. Tô precisando aqui espalhar a cabeça, mudar o foco, né? A gente tem que tirar um pouco o foco dos problemas. E aí uma coisa agradável é ver isso aqui, essas planas. Então eu creio que hoje muita gente tá nessa mesma condição que eu. Precisando ver coisas boas, fazer um passeio legal. E às vezes nem pode sair de casa, né? Como eu tive esse privilégio de poder sair, fazer uns minutos de caminhada, porque é aqui perto da minha casa. Então tô trazendo vocês comigo. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando, fique aí, já deixa seu joinha, já faça sua inscrição, compartilhe com os amigos. Com certeza tem muita gente que precisa disso, que gosta disso. E o interessante é que hoje, mesmo nas cidades grandes, como aqui, que é em Vila Velha, no Espírito Santo, a gente consegue esses gardens, assim, enormes, né? Mesmo na região urbana, com muita variedade. Aqui são frutíferas. E eu vou entrando e mostrando pra vocês. Eu quero também ter oportunidade de mostrar, olha aqui o resultado do vento. O vento aqui é muito intenso, porque é perto do mar, é a duas quadras, uma quadra, na verdade, do mar. Então o vento é intenso. Olha que linda essas begônias, gente. Olha aqui, promoção. Tá vendo? Promoção. Olha o precinho aí, que legal. Então quem puder aproveitar, quiser aproveitar e morar aqui perto, é só me pedir aí que eu mostro o endereço. Tá bom? Vamos entrando mais um pouco. Ah, deixa eu apreciar. E apreciem comigo. Vamos esquecer momentaneamente as dificuldades, colocar na mão do senhor, e a gente fazer aqui a apreciação dessas belezas. Olha o preço aqui. Gente, eu vou tentar mostrar o preço, mas alguma coisa, às vezes, a claridade não vai permitir que eu veja, né? Mas vamos tentar. Aqui outro lindão também. Vamos tentar focar aqui pra ver se eu consigo ver o preço pra vocês. E aí, a gente vai relaxando um pouquinho, que é o meu objetivo aqui. Olha só, aquela ali, aquela maculata, né? Begônia maculata. Ela é muito cara. Vou ver se eu consigo achar o preço. Aqui outra também, ó. Que é de um preço bem caro. As Amiocuca Black. Né? Viu, Marina? E minha amiga disse que queria muito ter. Quando eu tiver uma mudinha, eu mando pra vocês. Olha aqui. É bem... É o quê? 180? Nem prestei atenção. É bem carinho. Aqui os... Nem lembrei. Temperos por aqui. Deixa eu dar uma voltinha ali pra ver se eu acho o preço daquela... Daquela begônia maculata. Vamos lá. Aqui, ó. Flor de Maio em promoção. Bastante Flor de Maio. Deixa eu ver como é que tá essa promoção aqui da Flor de Maio. Aí, ó. Promoção tá assim, gente, ó. Ela é de R$29,00 por R$18,90. É um vaso bem cheio. Ali estão as pendentes. Não vou me focar ali que o rapaz tá fazendo a... A hidratação delas ali, né? Fazendo... Molhando. E eu vou entrar aqui nessa parte da loja com vocês. Como é uma loja bem grande... É... Um vídeo só fica cansativo. E eu não vou fazer muitos. Aqui, ó. Mais um precinho pra vocês terem noção. Da planta e do preço. Aqui a aloe aristata. Olha só. Tá vendo? Essa tem duas mudinhas. Valeria a pena. 16, né, gente? Vocês vão olhando aí os preços, tá bom? E a gente vai conversando. Tem bastante aloe aristata, ó. Uns vasinhos legais aqui. Umas bromélias. Então, não vai dar pra mostrar toda a loja. O que é que eu pretendo? Fazer dois vídeos e publicá-los sequencialmente, né? Fazer um vídeo aqui dessa parte externa. De parte da parte externa. Porque eu só tô fazendo da entrada. E depois eu vou fazer dos vasos. Porque tem muita gente me pedindo vasos. Aqui estão os bonsais. Muita gente me pedindo pra ver vasos. E objetos de decoração. Deixa eu ver essa rosa do deserto aqui. Quanto é que tá? Ó, essa vem lá do... Do... Vellig Polambra. É daquele grande distribuidor que a gente sabe. Tá 11,90. Linda, né, gente? No potinho. Provavelmente feito de semente, né? No potinho 6, mas... Bem robusto aí. Com caldex bem gordinho. Uma cara bem saudável. Gostei dessas rosinhas do deserto. Às vezes você encontra o mesmo preço só num potinho maior, né? Mas tá num preço razoável. Então, como eu tinha falado. Eu vou fazer aqui fora. Olha o colar de rubi. E vou fazer lá dentro. E outra oportunidade. A gente mostra outra parte da floricultura. E quem morar aqui por perto e quiser conhecer. Né? Vai ser bem-vindo. Essa fonte. Tinha outra fonte que era um pocinho. Agora é uma fonte, ó. Mil e duzentos reais. É uma fonte de pedra, né? Olha aí, ó. Mil e duzentos reais. Aqui estão as suculentas. Hoje já tem o quê? Três dias que elas chegaram, né? Então já foram vendidas, com certeza, muitas. As melhores. E agora aqui, ó. Também tá em promoção, gente. Trinta por cento de desconto. E o preço tá variado, tá? Eu já vi uns potinhos desse preço aqui, ó. De doze, de oito. Então, em cima desse valor, a pessoa tem trinta por cento de desconto. Aqui tem essas maiores. Dessa cuia maior. Essa aqui tá... Eu acho que tá quarenta reais. Dessas cuias grandes aqui. Uma equeveria já adulta, né? É um vasinho aqui bonitinho. E olha aqui, gente. Que legal. Com plantas comuns. E um arranjo feito no vaso de barro. Tá vendo como é fácil? Pra quem tá começando aí. Aqui estão as pequenininhas. Do pote seis. Esse cacto aqui é um dos que eu gostaria de ter. É... Deixa eu ver o preço aqui. Aí, quarenta e cinco. Quarenta e cinco, é isso? Pois é. Esse é um dos que eu gostaria de ter. Mas eu ainda acho caro. Pequenininho assim. Hoje eu vou comprar só uma... Uma cuia que eu preciso trocar uma planta. E eu tô acertando os meus... Olha aqui o preço. Não dá pra ver não, né? Acho que é seis e noventa. É... Aí. Então os preços são muito variados. Só quero que vocês entendam isso, né? O preço é muito variado. E eu vim comprar uma cuiazinha e um pouquinho de pedrisco. Pra arrumar umas plantinhas que eu tô fazendo no meu cantinho lá da varanda. Então aqui ainda estamos na parte externa. Olha como é grande. E aqui, gente, como que é uma região bem urbana e com muitos edifícios, as plantas preferenciais... Aqui, ó. É... Pata de elefante. As plantas preferenciais aqui com mais venda, com certeza, são as que se adaptam melhor. Aqui o Senésio. A essa região. Que é uma região de orla, né? E muitos jardins de prédios. Então tem muitas ixórias. Muitos crótons. Aquele que parece o clorofito. Que eu vou mostrar ali adiante. Então são essas plantas. Ó, os buchinhos. A espirradeira. Olha que delicadeza. E olha o vento. Estão sentindo o vento? Então essas plantas que são mais comercializadas aqui na região, pelos arquitetos urbanistas aqui que fazem os jardins, são as que ficam na frente aqui, né? A maior parte da exposição é aqui, tá vendo? E de escolha dos clientes, né? E é assim mesmo, né? Então as suculentas, a gente vê que não é o foco principal aqui. Que a suculenta é mais específica, né? Ela não fica, ela não é usada ainda em jardins externos, jardins de edifícios, né? As pessoas, o máximo que colocam é uma rosa do deserto. Aqui tem esse cantinho, aquele pergolado ali em cima aqui. Se é aproveitado, vai ficar muito legal. E essa daqui, ó. Que eu achava que fosse o clorofito. Essa eu vejo em muitos jardins por aqui. Mas não é o clorofito. Ela tem outro nome. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Leem esse outro nome. Tá R$14,90, ó, esse vaso. Então é relativamente barato. Porque quando se vai fazer um canteiro, faz um canteiro grande, né? Essa daqui também eu vejo muito nos jardins daqui. Nos edifícios. E essa daqui, ó. Inclusive lá nos quiostes na beira da praia. Tem muita dessa daqui, ó. É a... Deixa eu ver o nome que eu não sei. Moreia. Nossa, tá muito clara aqui a iluminação, né? Moreia, tá vendo? Essa daqui tem muito também. Esse é o ficus, né? Aquele ficus comum que vira uma árvore. Pelo menos essa identificação que eu tenho. E agora a gente vai fazer o nosso retorno aqui. Só de passagem. Um vento muito gostoso. Espero que vocês sintam aí esse vento com essa tranquilidade. E que na verdade, esse vento que eu tô sentindo aqui, que eu quero passar pra vocês e essa tranquilidade, que seja aí o acolher do Espírito Santo na vida de vocês, como tem acolhido na nossa. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia. Sou muito feliz por tê-los aqui. Já sei que você deixou seu like. Vai compartilhar. E eu te agradeço. Um grande abraço. Fiquem com Deus.